Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro Moreira Franco iniciou hoje uma série de visitas pelo Brasil para lançar, monitorar e entregar obras dos programas Avançar e Crescer. A primeira parada foi em Porto Alegre, onde vistoriou a construção da segunda ponte do rio Guaíba. A obra garante a manutenção de 450 empregos na região e vai gerar mais 850 vagas com a nova etapa. Durante a visita, o ministro garantiu recursos para a conclusão das obras. Nós estamos colocando o Brasil nos trilhos. Hoje, este ato se reveste, e é importante que vocês percebam a dimensão dele, se reveste da primeira manifestação do governo federal de dizer que restabeleceu a sua capacidade de investimento. Aqui é anunciado, de maneira formal, a primeira liberação dentro de um cronograma que se seguirá porque o governo se organizou para apresentar um programa de investimento, de geração de emprego, de melhoria da infraestrutura e da qualidade do país, não na convocação da iniciativa privada, mas fruto da própria participação do cidadão brasileiro através de seus impostos e de um grande esforço fiscal que foi feito ao longo deste ano e meio que permite que o governo federal recomece a ter capacidade de investimento. E agora à tarde, o ministro participou de uma reunião com representantes da concessionária do aeroporto Salgado Filho para conhecer o plano de ampliação e reforma do terminal. Estão na comitiva os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Maurício Quintela, dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Mais idosos, pardos, em uma população que já superou 205 milhões de pessoas. Essa é a cara do Brasil, segundo o IBGE. A população branca diminuiu 1,8% entre 2012 e 2016. É o que mostra Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O número de pardos cresceu 6,6% e o de pretos 14,9%. A população brasileira superou 205 milhões de pessoas, aumento de 3,4% em relação a 2012. O número de idosos aumentou 16%, enquanto o de crianças caiu 6,7% dos últimos quatro anos. Vamos falar de economia, porque a arrecadação de impostos e contribuições federais registrou, em outubro, 121 bilhões de reais. O número só não foi melhor porque, em outubro do ano passado, houve uma arrecadação extra com o programa que permitiu regularizar bens mantidos no exterior, que ficou conhecido como o programa de repatriação de recursos. Se for desconsiderada a arrecadação excepcional de outubro de 2016, os números do mês passado foram 4,2% maiores. A arrecadação deste ano, deste mês de outubro e dos últimos dez meses, os primeiros dez meses do ano, teve um resultado positivo, excluindo os efeitos do RERTE. O RERTE foi uma arrecadação não recorrente, foi verificada no ano passado. Como nós fazemos a comparação ano a ano, período a período, é importante excluir esses valores. Nós tivemos um desempenho de 4,2% positivo em relação ao mês de outubro e de mais de 1%, 1,46% em relação ao período. Os indicadores macroeconômicos sinalizam uma retomada da economia. A parte dos tributos, na grande parte dos tributos, estão vinculados à recuperação do consumo, à recuperação da atividade industrial. Esses indicadores, estando positivos, certamente a arrecadação também terá um comportamento positivo. Claudemir Malaquias, que acabamos de ver, destacou ainda que um dos sinais da melhora dos indicadores é a receita previdenciária de outubro, que teve crescimento real de quase 5%. Segundo ele, isso reflete a melhora no nível de emprego do país. No acumulado do ano até outubro, a arrecadação de impostos e contribuições federais ficou próxima de R$ 1,1 trilhão. Em novembro, o indicador marcou alta de 2,7 pontos. É o quinto avanço seguido e aponta a melhora tanto das perspectivas com o futuro próximo, quanto das avaliações sobre o momento presente. Com o resultado, o índice avança para 98,1 pontos, o maior desde fevereiro de 2014. O saldo das operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,1% em outubro sobre o mês de setembro e ultrapassou R$ 3 trilhões, informou hoje o Banco Central. O governo tem adotado uma política de redução de juros e, no fim de outubro, a Selic foi reduzida para 7,5% ao ano, muito próximo da mínima histórica, que é de 7,25%. O Itamaraty emitiu notas sobre o atentado que aconteceu hoje no Egito. No texto, o governo brasileiro disse que recebeu a notícia com grande consternação sobre o ataque terrorista contra uma mesquita que deixou centenas de mortos e feridos. Ainda na nota, o governo expressa as condolências às famílias das vítimas, votos de recuperação aos feridos e a solidariedade ao povo e ao governo do Egito. O texto reitera veementemente o repúdio do Brasil a todo e qualquer ato de terrorismo, independentemente de sua motivação. Até o presente momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.